O bairro São Luís foi o vencedor da primeira edição do Participe Arapiraca, que aconteceu no primeiro semestre de 2019. E a comunidade escolheu para que a obra acontecesse aqui na unidade de saúde. O primeiro centro já está sendo reformado, o prefeito Rogério Teófilo. A hora de serviço foi assinada, o senhor visita a obra já a pleno vapor. Também será ampliado o posto, além da reforma dos ambientes que já existem. Todo o processo, a dinâmica, como você colocou, foi com o Participe Arapiraca. Esse bairro será totalmente assaltado, já está sendo feito o processo de licitação, que é bairro São Luís 1, São Luís 2, Verde Campos, Guariba, investimento de mais de 50 milhões de reais. Esse processo já está em licitação. E no Participe Arapiraca, esse bairro foi o que mais votou. E ele escolheu a reforma do primeiro centro. Eu disse que isso é vanguarda, eu estava dizendo à presidente do conselho aqui, que além de a gente ter a reforma que a gente está fazendo de termos de estrutura, foi o primeiro CRIA perto de você e é o primeiro centro de saúde. Então, o envolvimento da sociedade fez com que isso tudo acontecesse. Além da estrutura física, reforma física, vai ser a parte tecnológica. Toda a parte de modernização, de gestão, de tecnologia, que nós vamos ter como vanguarda, em termos de tablet, de computadores, tudo isso está sendo investido em cada unidade dessa que for ser feita a reforma, não será meramente a reforma ou ampliação da parte física, mas ser a qualidade de atendimento com acompanhamento do conselho na área de saúde, com acompanhamento dos vereadores, com acompanhamento do Ministério Público, Defensoria Pública. Eu acho que é importante para um gestor, e através do secretário Glifson, é importante que a gente tenha o acompanhamento e da imprensa. E o que vocês estão vendo aqui já é o início de um sonho. A sociedade cobrou, a Prefeitura atendeu e agora já está acontecendo. A gente está agora colocando, em termos da estrutura da equipe organizadora, para lançar durante essa semana, o novo participa, mas independente do projeto participa, a gente tem diversas obras na área de saúde, em calçamento, em asfalto. Agora mesmo, eu dizia, três bairros já vamos começar o calçamento. Estamos terminando o Cangandu e estamos começando agora a Vila São Francisco, Sítio Fernando, Capim, diversas comunidades rurais, diversas comunidades da área urbana, em termos de saúde, educação, em desenvolvimento social, e diversos bairros serão atendidos. E com relação à saúde, o dinheiro já se encontra, a Câmara já aprovou o orçamento, a gente está com recurso, eu disse, nesse instante a empresa. É fazendo e recebendo, fazendo e recebendo. Então, isso é importante para a sociedade ter a certeza que as reformas vão continuar, ampliação e acontecendo, principalmente, eu disse aqui, a valorização do nosso servidor. Que nada disso aconteceria se a gente não tivesse o servidor da Secretaria de Saúde e as outras secretarias envolvidas.